Um, dois. Chaves, quer me fazer um favor? Sim. Quer ver que horas são no relógio da Catedral de Aparecida do Norte? Sim. Corre. E você, Chiquinha, pode me fazer um outro favor? Sim, Sr. Barriga. Pode me coçar as costas, por favor? Quê? Eu estou com a coceira nas costas e não consigo coçar. Por favor, pode coçar para mim, porque eu não alcanço. Tá bem. Um pouquinho mais para baixo. Mais assim, para a direita. Não, não, mais para cima. Não, não, mais para baixo. Eu pedi para você coçar e não me emberiscar. Mal agradecido. Bom dia, Sr. Barriga. Bom dia, Dona Florinda. Eu trouxe aqui o seu recebo. Sim, hoje é o dia. Eu também já estou com o dinheiro, mas me dê licença. Kiko! Tesouro! Sim, mamãe, pois não? Olha, quer me fazer o favor de jogar isso aqui no latão de lixo que está na calçada? Sim, mãezinha. Aqui está o seu dinheiro, Sr. Barriga. Agora é só o senhor... O que o senhor tem? Não é nada. É que eu estou com a coceira aqui nas costas e não alcanço para me coçar. Sim, claro. Com esse tamanho. É que eu quero dizer que aqui está o dinheiro do aluguel, Sr. Barriga. E aqui está o seu recibo. Obrigado. Por nada, com licença. Tinha que ser quem? Tinha que ser o Chaves de novo! Mas eu não queria bater no senhor, eu queria bater no homem invisível. Ah, sei. Acredito. É verdade, porque quando eu cheguei, vi que o homem invisível estava torcendo o seu braço. O senhor estava com o braço assim para trás. E eu cheguei e salvei a sua vida. Ah, sim. E além de tudo, tem isso. Eu te devo minha vida. Isso, 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 isso. Vinte centavos. Vinte centavos? Mas eu te dou o troco. Sai da minha frente, moleque! Kiko, Kiko, por um pouquinho eu não peguei o homem invisível. Ah, sei. Eu acredito. É verdade. Olha, quando eu cheguei, ele estava torcendo o braço do senhor Barriga assim para trás, olha assim, e se não fosse por mim, ele estava morto. Kiko, então conta, aumenta um ponto. Se não acredita, pergunta então para o senhor Barriga. Ele foi por ali, ó. Pois é, exatamente isso que eu vou fazer. Puxa, como as pessoas desperdiçam as coisas. Olha, Chaves, acredita que isto estava no lixo? Também está velho, né? Bom, sim, mas com uma mãozinha de tinta, ainda pode me servir de vaso. O senhor não tem banheiro em casa? Não é vaso sanitário, é de flores, como aqueles, veja. Isso, 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 isso. Vou ver se ainda tem um pouquinho de tinta. E daí isto vai ficar novo. Chaves, 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 é a verdade, a história do homem invisível. Você perguntou para o seu Barriga? Nem precisei perguntar nada, porque quando eu cheguei, o homem invisível estava torcendo o braço dele, bem torcido assim, na verdade, os dois. Outra vez? Sim, mas eu também salvei a vida dele. Não, não, não viram um homem invisível por aqui? Pronto. Estão vendo? Para que o balde ficasse como o novo, era preciso apenas uma mãozinha de tinta. Isso, 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 isso. Vê, vê. Lá vai, vem para baixo. Você fez o que eu pedi? O que, mamãe? Jogar o lixo fora. Ah, sim, mamãe. Cadê o balde? Eu volto logo. Pronto. Agora sim. Só preciso colocar ali na janela para tomar um pouco de ar e secar a tinta. E aí pronto. Aposto que pensou. Vou pintar de outra cor e ninguém vai reconhecer. Uma ova! Aprendam isso, crianças. Nos dias de hoje não se pode dispersar absolutamente nada. A gente pega um balde velho, dá uma mãozinha de tinta e ele fica como se tivesse novo. Ué, cadê? Ficou invisível. Parece que sim. Mas... Onde será que foi parar? Onde estará esse balde? O que foi, Kiko? É que eu perdi o balde da minha mãe. Não seja tonto. Acontece que o balde ficou invisível. E como é que você sabe? Porque eu vi com os meus próprios olhos. Se lembra que a Chiquinha falou pra gente que o pai dela sabia a fórmula pra ficar invisível? Sim, mas o gosto é de doer. É que aquela não era a verdadeira fórmula. Ela falou aquilo só pra enganar a gente e não dizer a verdadeira fórmula. Mas eu já sei qual é a verdadeira fórmula. E qual é? É a tinta. É a tinta? Sim. Não se lembra de que no programa do Chapolin Colorado pintavam as coisas com uma tinta e daí as coisas ficavam invisíveis? É verdade, Chaves. Eu me lembro bem. Pintavam assim as coisas... Mas isso não é nada, Kiko. Se você quiser, eu posso te deixar invisível. Como? Te pintando. Tá legal! Isso, 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 isso. Olha, na hora em que estiver invisível, vou me riscar o seu madruga e ele nem vai saber quem foi. É sim. Já começou a invisibilidade? Agora só falta um pouquinho, Kiko. Agora você tem que fazer o seguinte, ficar em algum lugar tomando ar para secar a tinta. Sei, mas onde é que está a janela? No lugar de sempre. Ei, eu sei, mas você não está vendo que eu estou com os olhos fechados? Vira para cá. Para cá? Vai em frente. Em frente. Isso, assim que eu tenho que ficar pronto, você me pinta também que eu também quero ficar invisível, hein? Ah, claro! Ficar invisível? Mas ele já ficou. Olha, Kiko, Kiko, não vai contar para o seu madruga que eu peguei a tinta para ficar invisível, hein? Credo, já ficou visível de novo? Onde foi parar esse balde? Você viu? Meu Deus, mamãe, mamãe, o que é isso? Estávamos fazendo o Kiko ficar invisível, pintando ele assim com essa tinta, e aí ele... Tinha que ser, tinha que ser. Me dá isso aqui. Desculpa, Sr. Barriga. Na verdade, eu não sabia o que estava fazendo. Olha, eu sei o que o senhor fez. Cala essa boca. Kiko, não precisa mais procurar o balde. Estava com aquele velho... Nossa, o que aconteceu? Nada, mamãe. Ele estava me pintando para eu ficar invisível. E a senhora nem imagina quem? Não, nem faço ideia de quem seja. É só usar um pouco de imaginação. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Mas que coisa! Como você é besta! Se você não percebeu, esta aqui é uma tinta comum e normal. Então, pode servir para tornar visível o homem invisível. Quê? Sim, porque se é uma tinta comum e normal, a gente joga ela no homem invisível e daí a gente vê ele porque a tinta é visível, não é verdade? Sim, mas onde está o homem invisível? Está ali, ó. Outra vez torcendo o braço do Sr. Barriga, coitado. Soltando o braço do Sr. Barriga.